Um elefante incomoda muita gente... Não, mas aqui essa música não pode acontecer não, porque o elefante não incomoda ninguém, ele só ajuda, né, Denis? Só ajuda e só traz preço bom pra você da TV do carro. É isso aí, gente. Memórias de Elefante aqui na Fox Car, segundo piso do shopping do avião. Então vamos começar. Vamos lá. Essa aqui, quem é? Quem é essa bitela aqui, ó? Essa joia aqui é uma Ranger 2014 manual 4x4, abaixo da tabela, tá? R$ 84,900. Sério? É só esse mesmo preço? É, ué. Gente do céu, até aí eu posso ter um arranjo, hein, ó, fala da próxima aí. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é uma S10, S10 2013 manual flex. Esse carro, gente, 4x4, vai sair hoje, R$ 84,900. Gente, ele fala uma segurança, ele não erra mesmo, bom demais. Mas olha só, pra você igual eu, quer um carro aí pra sua família e precisa colocar tralha, mala, tudo mais, é a Oroch, né? É a Oroch. Dusty Oroch 2017, esse carro também, manual 1.6. Carro de R$ 74,900. É isso aí, gente. Ele acerta tudo aí, porque você viu que ele não lê, ele não cola. Fala aqui a próxima aí, vai lá. Vamos lá. Sportage 2016, completa, automática. E esse carro aqui hoje, Thiago, R$ 82,900. É isso aí, gente. Olha só, mais uma aqui. A nossa penúltima oferta de hoje, memória de elefante. Vamos lá. Esse aqui é o Renegade 2.0, tá? Esse aqui é o diesel. Já ia titubeando aí, ó. Eu tava vendo aqui, falei, hoje ele arraba. Diesel 2018, esse carro aqui vai sair por R$ 89,900. E pra finalizar, vamos de... Isso aqui é... Isso aqui é... Deixa eu ver... É a Dunstern, né? EcoSport. Ah, eu sei. EcoSport 2015. Esse carro é automático, gente. Vai sair hoje pra você da TV do carro por R$ 59,900. Ou seja, gente, o SUV mais barato que combina com você tá em qual loja mesmo, David? Foxcar Multimarcas. Seu próximo carro está aqui. Memória de elefante, ó. É a Dunstern. É a Dunstern. É a Dunstern.